Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no loteamento Vale do Papacaça, bairro Vale do Papacaça, né? Aqui dentro da cidade de Bom Conselho, Pernambuco, viu pessoal? Loteamento Vale do Papacaça, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Vem ali o entregador de frada aí da farmácia Bem-Estar, nosso amigo Nera... Nosso amigo Nera aí da farmácia Bem-Estar, se quiser comprar remédio, viu pessoal? A farmácia Bem-Estar, aqui em Bom Conselho, né Nera? Pronto pessoal, era o rapaz que eles são proprietários da farmácia, que era meu, eu tinha uma farmácia aí também, passei pouco tempo com ela, passei uns 3 anos só. Então é isso daí pessoal, na oportunidade, né? Estamos aqui no Vale do Papacaça, na oportunidade, esse terreno aqui, viu pessoal? Esse terreno aqui, ele começa daqui, uma cerca muito bem feita, o rapaz está ali... Dando uma limpada, aqui, aqui já está, aqui vai ser um curral, e aqui vai ser um, um curral e uma, ali vai ser uma parte coberta, né? Aqui vai ser um rancho, como o pessoal conhece aí por fora também, aqui vai ser um rancho, aquela parte ali vai ser coberta, já tem, já tem as vigas, está subida ali, já está com energia, viu pessoal? Energia, energia ligada, ele vai, ele pega, ele pega aqui na frente, vem pra cá, a entrada é aqui, né? Com essa, uma cancela muito bem feita, viu? Uma cancela boa, pessoal, uma cancela boa. Então, mostra aqui, ele pega aqui, ó, essa parte aqui, vai ser coberta, né? Os vigamentos já estão subindo aí, ali na frente tem uma cisterna cavada. Aí ele pega aqui na frente. Pega 97 metros, pessoal, aqui na frente, 97, vai até lá no final daquele capinha. 97 metros aqui na frente, viu? 97 por 70. Vai até o rio, ali passa um rio, vou mostrar pra vocês. O rio ali serve pra você fazer plantações, fazer a aguação do capim, viu? É o rio que corta a cidade, ele não é um rio limpo, ele é um rio poluído, viu pessoal? Ele vai passando dentro da cidade, ele é um rio poluído, mas serve pra fazer a aguação de capim, de ervas, de frutíferas, de horta, né? De hortaliças, né? Então, dá pra você fazer, dá pra você usar a água do rio pra essa finalidade, né? Pra essa finalidade. Então, a gente vai entrar aqui, a gente vai mostrar pra vocês, né? Os locais aqui do terreno. A gente vai andar até lá na frente. Vou andar por aqui, vou mostrar a cisterna, depois a gente retorna lá no rio. Vou mostrar a cisterna aqui agora pra vocês. Então, já tá a sapada sendo levantada, né? O vigamento. Aqui foi cavado pra ser uma cisterna. Pessoal, pra ser uma cisterna. O proprietário já plantou todinho de capim. Capim já tá todo pegado. Então, aqui quem quiser comprar esse espaço, dá pra lotear, dá pra vários lotes. Se quiser fazer uma casa com muito espaço, dá certo. Fazer uma chacra, né? Dá certo uma chacra, né? Tem muito espaço. Se você também quiser criar animal, como o pessoal cria aqui do lado. O pessoal aí do lado aí cria vaca, cria ovelha, cria porco. Aqui do lado também, ó. Cria vaca, cria cavalo, cria porco, cria ovelha, cria tudo. A feira de gado é ali por trás. Aqui por trás do rio, aqui é a feira de gado. O que tá acontecendo aqui em Boconselho, viu? Então vamos aqui. Pronto, pessoal. Então ele pega e ele passa do rio ainda, viu? Vai pra ali ainda. Os 70 metros. Vai pra ali ainda. Aí ele pega o rio. Essa água do rio, pessoal, ela é poluída. Aqui ela corta a cidade todinha e vai pegando os esgotos. É uma água poluída. Mas você dá pra usar ela pra fazer irrigação. Veja, ó. Como é que tá o capim, né? Os arredores. Cresce muito, tá vendo? O capim. O pessoal corta a capim ali, ó. Pra dar pro gado, dar pros cavalos, pras ovelhas. Então ele plantou o capim aí por todo canto, viu? Então essa água só serve pra essa finalidade. Aguar capim e algumas hortaliças servem também, viu? Então tá aí. Ó aqui, ó. Pronto, pessoal. Então tá aí. Todo cercado, né? Todo plantado de capim. Espaço bom, terreno plano. O pessoal cria vaca por aqui, ó. Aqui dá pra criar, né? Dá pra criar animais aqui, tirar o leite aqui. É tranquilo, viu? Então vou finalizar por aqui. É 97 de frente. Por 70 de fundo. Dá um lote aí com... Deixa eu ver o cheque pra vocês. Dá um lote aí com 6.790 metros quadrados. Pessoal, 6.790 metros quadrados. 97 mil reais. Viu? Tem aquele chorinho. Tem aquele desconto, como vocês sabem aí. Documentação toda ok. 97 por 70 de fundo, viu? 6.790 metros quadrados. Passa de duas tarefas. Passa de duas tarefas de terra aqui. Com energia, viu? Internet. O pessoal está na internet aqui também. Então tá aí. Me ligue. Meu contato é o DDD 879-811-1816-00. Venha pra cá pra gente tá olhando aqui esse imóvel, esse empreendimento. Viu? Pra gente tá fechando negócio. Viu, pessoal? Pra gente tá fechando negócio. Uma ótima localização, um ótimo acesso, né? Fica de frente aqui a principal. Fica de frente aqui a principal. Aqui por trás, ó. Por trás desse capim aqui. Onde tem aquele prédio lá na frente? É a rua 15 de novembro. Viu, rua 15 de novembro. Lá na frente dá pra ver a Construir lá. Aquela parede branca é onde a gente mora ali. Lá dá pra ver a loja da Construir lá. A gente mora de frente lá, né? Tá vendo? Dá, então fica tudo aqui perto. Esse é o bairro do Cerô aí na frente. Pessoal, então me ligue. O meu contato DDD é 879-811-1816-00. Tá bom? 879-811-1816-00. Me liga aí pra gente tá fechando o negócio, viu? Faça o negócio à distância também. Prepara toda a documentação. Manda pra seu endereço. Carta registrada, SEDEX, viu? Estamos localizados a 250 quilômetros do Recife e a 170 de Maceió, 45 ali de Garanhuns. Aqui, estamos situados aqui na cidade de Bom Conselho de Pernambuco. Aí é o Vale do Papacassa, viu, pessoal? Lá tem o Vale do Papacassa. Tem várias filmagens aí que você já conhece, viu? Aquela piscina aqui, eu tinha um... Foi até vendida a piscina aqui. Eu fiz uma filmagem ali, naquele muralho do lado ali por trás. O proprietário comprou a piscina, comprou o terreno do lado. Tá aumentando tudo lá. É bem ali. É muito bom aqui o local. Muito tranquilo, viu? Muito tranquilo mesmo. Então aqui é excelente. Dá tudo pra você fazer aqui. Uma grande chácara. Dá pra fazer várias casas, vários lotes, né? Dá pra você criar animal, viu? Muito bom mesmo. Então aproveita a oportunidade. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sino e estar compartilhando esse conteúdo aí. Vou finalizar por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Valeu, pessoal.